Música Um dia de mobilização pela educação. A quarta-feira foi de greve em escolas, institutos e universidades e de manifestações. Em Porto Alegre, ainda pela manhã, houve confronto entre a tropa de choque da Brigada Militar e estudantes que protestavam em frente à Faculdade de Educação da URGS. À tarde, milhares de pessoas se concentraram no campo central da universidade e deram um abraço simbólico no Instituto de Educação. Mesmo com chuva, seguiram encaminhada para o centro da cidade. O túnel da Conceição ficou bloqueado no sentido bairro-centro para a passagem dos manifestantes. Daqui, eles seguem em direção à sede do INSS. É por todos os cortes que estão acontecendo. E realmente não é só pelos estudantes, é por toda a classe trabalhadora. A nossa atuação na sociedade é muito importante. E que isso é algo que não é só contra nós, mas também contra toda a sociedade, todas as pessoas que necessitam de todo o conhecimento e de toda a atuação que a gente tem. Entre os motivos para a mobilização estão a reforma da Previdência e o bloqueio de verbas para a educação, anunciado pelo governo federal. Os recursos congelados chegam a 2 bilhões e 100 milhões de reais nas universidades, 860 milhões nos institutos federais e 914 milhões na educação básica. Os manifestantes também questionam o corte das bolsas de pesquisa da CAPES. Eu sou professora de ensino básico, mas o que eu quero para meus alunos e incentivo meus alunos é ir para uma universidade. Então não é justo cortar verbas da universidade e cortar espaços dos nossos alunos naquilo que eles merecem como brasileiros. Os estudos federais de educação, ciência e tecnologia formam professores qualificados para a educação em todo o país. Então nós estamos com isso também atingindo a educação básica. Uma nova paralisação envolvendo também outras categorias está marcada para o dia 14 de junho. E aí Tchau, tchau.